Todas sabemos, nossas cidades não estão mais seguras para ninguém, mas principalmente para nós mulheres. O perigo não se restringe mais apenas a andar na rua à noite. A criminalidade não tem hora nem lugar. A nossa segurança não está garantida, nem nas ruas, nem em casa, nem em boa parte dos espaços que a gente frequenta. Mas muitas de nós não temos escolhas, não é? Nós precisamos sair para trabalhar, mandar as crianças para a escola, enfrentar o medo para viver as nossas cidades. E se a gente precisa estar nesses lugares, a segurança pública precisa estar com a gente. As prefeituras precisam criar programas que protejam a nós e as nossas famílias. Da criminalidade, da violência urbana e da violência doméstica, já que muitas vezes o nosso agressor mora em casa. Precisamos de ruas bem iluminadas durante a noite e policiadas durante o dia. De rondas escolares que cuidem dos nossos filhos. E do fortalecimento de programas importantes, como a Ronda Guardiã Maria da Penha, com a Guarda Civil, o Serviço de Combate à Violência contra a Mulher. Vamos juntas fazer diferente e de forma eficiente? Nessas eleições, precisamos mostrar a nossa disposição de criar cidades que garantam, em cada canto, um Brasil melhor para todas. Legenda Adriana Zanotto